E eu subo essa tribuna hoje para falar sobre um assunto que tem preocupado muito a população, principalmente da cidade de Guarapari, que é sobre o hospital que está sendo construído em nossa cidade. É uma promessa que completou agora em fevereiro 13 anos, foi divulgado nesse jornal local, que é o Imprensa Livre, e até hoje o hospital, infelizmente, se encontra praticamente da mesma forma como ele foi desapropriado há 10 anos atrás. Então, é uma demanda muito grande da população de Guarapari. Infelizmente, semana passada, o prefeito da cidade levou o palanque político para dentro do hospital em obra, prometendo pela 11ª vez que ele vai entregar o hospital agora, em dezembro de 2020. É lamentável que o prefeito continue se utilizando desses métodos, da mentira, para poder continuar me enganando a população. Sempre que se aproxima a eleição, a promessa é a mesma. E eu, em nenhum momento, falei a respeito desse hospital. Pelo contrário, o que eu poderia fazer para ajudar, eu fiz, eu apresentei duas emendas aqui no PPA, solicitando R$ 10 milhões para equipar o hospital e R$ 48 milhões para manutenção do hospital. Infelizmente, a nossa emenda não foi aprovada. O governo do estado alega que não tem recurso para manter esse hospital. Inclusive, o governador dessa tribuna aqui, de onde eu estou falando, já tinha afirmado isso aqui no começo do ano passado, quando eu fiz a pergunta para ele. E o pior de tudo, existe uma recomendação, um pedido do Ministério Público de Contas Estadual para suspender a obra do hospital. Assim também como o parecer da Controladoria Geral da União para suspender as obras do hospital de Guarapari. E eles alegam que existem diversas irregularidades gravíssimas, desde sua desapropriação, aonde que foi avaliado o terreno com uma obra inacabada em R$ 1 milhão e o prefeito desapropriou por R$ 2,9 milhões. Então, a sacanagem já começou desde a desapropriação desse hospital. Quero dizer para a população que esse é um sonho de todos, é um sonho meu, mas que a gente precisa falar a verdade com a população de Guarapari. Nós precisamos parar de enganar a população prometendo aquilo que a gente não pode cumprir. Eu acho que o hospital em Guarapari é viável, sim, mas não da forma como está sendo feito. Sem dialogar com o governo do estado, nós estamos trabalhando. Assim como nós tentamos levar a UTI móvel para o município de Guarapari, e o prefeito negou, agora, após alguns meses, ele está fazendo uma licitação para adquirir uma UTI móvel para a cidade. Ou seja, um recurso que viria de graça para a cidade, agora ele vai ter que desembolsar, tirar dos remédios, da contratação de médico para comprar uma UTI móvel. Então, a minha fala é no sentido de alertar a população e dizer que, mais uma vez, o prefeito que lá está tenta enganar o povo de Guarapari. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.